Obrigado. Diga-me o seu nome. João da Cunha Machado. A sua idade e onde eu resido? 63 anos. Resido em Moreira de Cónagos, Guimarães. E a destina e além que foi militarizado para a guerra? É, portanto, eu assentei a praça aqui no antigo R. Aito, em Braga. Daqui fui transferido para Tomar. De Tomar fui mobilizado para a Guiné. Foi mobilizado a partir para a Guiné, 14 de dezembro de 1970. Como é que recebeu a notícia que tinha sido chamada para a guerra? A notícia recebe-se sempre um bocado com um certo constrangimento, porque a gente nunca sabe para onde vai, não é? Sabemos que somos mobilizados, sabemos que vamos. Se vimos, não sabemos. E você já sabia da existência? Onde era mais complicado, onde era mais acentuado a zona de guerra? Sim, de princípio sim, porque, pronto, sabemos que na província da Guiné, embora eu não tenha conhecimento de causa da Angola, Moçambique e Cabo Verde, mas da Guiné tinha colegas que me falavam da Guiné. Mas como me falavam da Guiné, diziam que só visto por contado, ninguém acredita. Porque era uma zona de guerra. Ora, se me dizem que é uma guerra, eu naquela altura nem fazia a mais pequena ideia o que era a guerra, não é? Só quando lá cheguei, eu então comecei a confrontar-me com as diversas raças de cores que haviam, de várias raças, os balantas, mandingas, papéis, fulas, futafulas, majacos, balantas, enfim, é que a gente começa a entender o que é a guerra. E depois entendemos o que é a guerra quando vamos para o mato, quando vamos para a zona da guerra mesmo. Foi no local onde eu estive, em João Mato. A viagem foi um bocadinho má, porque, pronto, eu, uma viagem de barco que levou 14 dias, portanto, 14 dias de andar em cima de água, um bocado, portanto, nossa, e à partida, não fazia ideia o que era atravessar tanta água, tanta noite, tanto dia, a ver só água, só água, pronto, era dormir via-se água, levantava-se via-se água, pronto, e quando chegámos, então, ali a uma zona que chamavam-lhe a separação das águas, que era no Equador, portanto, eu fiquei bastante admirado, quando cheguei ali e vi que as águas ali nos misturavam, que era uma barreira, e então, quando o comandante do barco, que era o Ijo, no barco, nos transportou para a Guiné, reparámos que, quando ele para e nos diz para nós pôr os coletes de salvação, aí, pronto, já começou a guerra, não é? Já começou a guerra, porque, quer dizer, ninguém contava com aquilo, tocava para o colete de salvação, o barco inclinava bastante, mas, pronto, eles, como já os comandantes, os pilotos dos barcos, já estavam habituados àquilo, a confusão foi toda nossa, que éramos um bocado maçaricos nesta altura, não é? E, assim, na viagem de barco, houve, assim, alguma complicação, por exemplo, doenças? Não, de princípio, não, no barco, não. Não, não vou dizer o que havia, pronto, embora, pronto, começámos logo com o problema de comidas, que a gente não estava habituado àquele tipo de género, de comida, pronto, mas tudo se passou, tudo, só quando chegámos lá, então é que... Quando chegou à Guiné, conseguiu adaptar-se ao clima? Sim, de princípio, nós chegámos a Bissau, desembarcámos em Bissau, e metemos-nos numas lanchas onde fomos fazer o Iao, a Bulama, que é a antiga capital da Guiné, e ali tivemos um mês a fazer o Iao, chamava-se o Iao, que era uma instrução que eles davam, pronto, de adaptação ao mato, não é? Andar com a arma no mato, saber como se atravessar as diversas bolanhas, pronto, a dar-nos uma instrução daquilo que era, propriamente dito, a guerra no mato. Dali depois, acabámos o Iao, voltámos a entrar nas lanchas, na Marinha, viemos a ter a Bissau, e de Bissau fizemos o nosso regresso para João Neto. Qual era a sua função militar? A minha função militar era atirador. Chamámos-nos naquela altura o polidor de gatilhos, porque havia aquela brincadeira que a gente fazia, é, atirador, é, polidor de gatilhos, pronto. Tem, assim, alguma história engraçada que tem que contar? É, histórias engraçadas há muitas, pronto, tenho bastantes histórias da guerra, portanto, posso-me lembrar de algumas que me marcaram, algumas que me marcaram, que era quando a gente atravessava aquelas bolanhas, a gente ficava muito enxercado em água durante o dia todo, porque a gente, na Guiné, praticamente aquilo é tudo planíces, não há montanhas, não há nada. E então a gente atravessava aquelas águas muito podres, ali nas bolanhas, e então, lá um dia que eu rasguei as calças, aqui entre pernas, rasguei as calças todas para me sentir à vontade, porque nem Tours usava, nem Cueca, nem nada, porque aquilo, Deus me livre, era uma comissão que a gente não aguentava, e então rasguei as calças. Ontem, tenho umas fotografias que depois, um grande amigo meu, que até à data encontrei uma vez, desde 1972, quando chegámos, encontrei uma vez, se chamava-me o Manel da Rola, porque toda a gente lá tinha um apelido, e ele era o Manel da Rola, e eu então disse, Manel da Rola, tu como tens muito jeito para costura, vais-me cozer as minhas calças, porque eu rasguei, por este motivo, assim e assim, porque ele cozei umas calças, tenho fotografias com ele com as minhas calças na mão, e eu entro com o nudo, assim, para baixo, ali, assim, no quartel, mas, portanto, aquilo era próprio das brincadeiras que se faziam no mar. Teve contacto com a população local? Sim, bastante contactos com... Portanto, eu até tinha uma lavadeira, nós arranjávamos uma lavadeira para nos lavar a roupa, onde a gente lhe pagava uma verba por mês, embora sendo pouco, porque o ordenado que a gente ganhava também não permitia que se lhe pagasse mais, não é? E então, eu contratei essa lavadeira, de nome Maria, que lhe dava 100 escudos por mês, para ela me lavar a roupa, a borneira, lá a maneira delas, pronto. E então, eu dava-lhe 100 escudos, eu dava-lhe o sabão, dava-lhe os produtos para a lavagem da roupa. E ela tinha esse cuidado de me lavar a roupinha todos os dias, que seja, a gente saia para o mato, porque quando saíamos para o mato, normalmente, chegávamos todos transpirados, daquelas bolanhas, daquele mato, onde há por debaixo das árvores, agarrados uns aos outros, enfim, tínhamos que ter uma higiene, no mínimo, no mínimo que aquilo, praticamente não era higiene nenhuma, mas pronto, era assim que a gente fazia a nossa higiene, era lavar a roupa, tomar banho, com um bidão de 200 litros de água em cima, de uns paus, e a gente em baixo, a tomar o banho. E havia a troca de mantimentos, entre a população e a vida? A troca de mantimentos que havia, era a gente, de vez em quando, roubar uma galinha à população, a gente roubava-lhe uma galinha, cozinhava, entre amigos, arranjávamos um grupinho de amigos, inclusive, numa véspera de Natal de 1971, estávamos a fazer um convívio, era eu e a minha equipa, porque eu era chefe de uma equipa, de 5 homens, e depois tinha os meus amigos, que eram os Ferreiros, ou os Ferreiros, e estávamos atrás do nosso abrigo, chamava-se o abrigo, a gente onde dormia, e tinha as balas comuns, à volta, e a gente estávamos ali atrás do nosso abrigo, a fazer uma petiscada, e eu tinha um quintal, tínhamos tudo preparado, ali pela volta das 9h30, a 10h30, uma batatada cozida, a portuguesa, com bacalhau, que vamos aos cozinheiros, eles dispensaram-nos, uma posta de bacalhau, umas batatas, a gente cozinhou ali, uma batatada, como era Natal, e então estávamos ali preparados, tinha o Ferreiro Leite, que era um grande amigo, ali do Porto, que tinha uma máquina fotográfica automática, ele tinha a posta em cima do cavaletezinho, preparadinha para tirar uma fotografia, a máquina pronta, e então fomos atacados, já não comemos batatas, já não comemos nada, foi tudo para o lixo, porque aquilo foi um ataque ao cortelamento, aquilo começou a cair lá, a granadas de morteiro, e de razucas, e tudo mais lá dentro do cortelamento, depois a gente tentou ir para os abrigos, tentámos reagir ao ataque, e depois no fim, aquilo foi hora e meia de ataque ao cortel, e então depois fomos passar reconhecimento ainda por cima, sem luz, sem nada, passar reconhecimento cá fora na mata, ou o que se tinha passado, saber quais eram as munições que eles usaram, para nos atacar, essa coisa toda, e essas as recordações que eu tenho assim, pronto, tenho outras recordações, por exemplo, com a gente naquela altura, era um jovem solteiro, queria também brincar um bocadinho, até mesmo com aquelas rapariguinhas mais da nossa idade, pronto, a gente convivia assim um bocadinho, tenho fotografias com elas, e que vou montê-las até, enquanto eu for vivo, tenho que as manter, depois, a partir daí, os meus que lhe façam aquilo que entenderem, e que lhe deem o destino que quiserem, não é? Enquanto eu for vivo, tenho que as manter. Já que falou nisso, teve uma linha de guerra? Tive sim, tive numa linha de guerra. Então está a mandar-lhe mantimentos, ela também, cartas, quem é? A madrinha de guerra? Não, eu tinha uma madrinha de guerra, que eu, por sinal, até era aqui de Braga, mas nunca a conheci pessoalmente, embora correspondia-me com ela, através de aerogramas, que era o mais barato que havia naquele tempo, porque a gente, naquela altura, também, o capital não era muito, e a gente tentava fazer a coisa o mais barato possível. Essa madrinha de guerra, uma coisa, mandou-me num aerograma, mandou-me uma nota de 100 escuros, naquele tempo. E era muito dinheiro, aquilo era muito dinheiro. Pronto, depois fiquei de vir aqui ter com ela, quando chegasse e tal, mas como tive o problema de vir evacuado, eu estive internado no hospital, na Guiné, em Missal, estive lá internado 3 meses, ao fim de 3 meses, tive que ser evacuado para aqui, para a metrópola, e estive em Lisboa, mais, à volta de 6 meses, no hospital, no anexo, em Lisboa. Depois até me queria entrar, se furei para a Estrela, mas como eu tinha a minha comissão acabada, e os meus colegas já estavam todos em casa, eu, pronto, não via grandes hipóteses de me curar, lá no hospital, porque o próprio sistema nervoso, o estresse de guerra, não me deixavam andar ali à vontade. E eu, então, fui a uma junta médica, lá na Estrela, e pedi para vir embora, porque tinha os meus colegas já, todos com a comissão acabada, e eu também queria vir a ir embora, porque também queria usufruir da minha liberdade, não é? Pronto, e então vim-me embora nessa altura, e a partir daí fiz a minha vida civil. É que a Ana voltou, portanto? Portanto, eu acendei, embarquei no dia 20, no dia 14 de dezembro de 1970, e vim para cá em setembro de 1972, depois estive mais seis meses no hospital em Lisboa, quando acabei a minha comissão, já foi muito perto da Páscoa de 73, mais ou menos. E quando voltou, eu tinha trabalho à sua espera? Sim, 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 eu felizmente tive sempre trabalho, quando fui e quando regressei. Eu acho que é uma questão, ainda falta algum bocado, mas quando se deu 25 de Abril? O que é que achou de 25 de Abril? Ora bem, o 25 de Abril, para mim, foi um aliviar da nossa juventude, no que diz respeito à guerra, porque acho que, quando a gente vai voluntário para uma guerra, é uma coisa, quando a gente vai obrigado, embora eles dizem que a gente não foi obrigado, mas a verdade é que nós fomos obrigados a ir, porque eu, quando vim evacuado, tive de fazer um inquérito no hospital militar, e um sargento enfermeiro, como é que me fez o inquérito, disse, perguntou-me se eu tinha ido voluntário, e eu disse, eu não, eu vim obrigado, e ele, sou rei obrigado, eu disse, sim, eu vim obrigado, mas porquê? Sou rei obrigado, foi alguém buscar a casa? Eu disse, não, não foi ninguém buscar-me a casa, mas se eu não viesse, eu ia buscar num jeep, e eles estavam comigo na prisão, porque era a lei do exército, naquela altura, e eu, então, considero-me que vim voluntário, não é? Mas, pronto, eles consideravam que voluntário, só era aquele indivíduo que, que ia sem ninguém, e vim buscar a casa, porque se eu viesse, sempre que eu era a casa, eram refletários, já era um indivíduo que não queria ir para a guerra, e punha-lhe o nome de refletário. Acha que o 25 de Abril trouxe mais notícias? Sim, por um lado, o 25 de Abril foi muito bom, para nos dar liberdade, pelo menos para que as pessoas pudessem refluir da liberdade, de poder falar, poder expor as suas ideologias políticas, o que era a vida militar, o que era o regime antigo, até aí a gente não podia falar nada disso. O 25 de Abril veio, pelo menos, trazer a liberdade, para que as pessoas pudessem estar sentadas em uma mesa no café, ou em casa, ou em um convívio de amigos, ou isto ou aquilo, poderem falar à vontade, porque naquele tempo andávamos todos oprimidos, antes do 25 de Abril, toda a gente andava oprimido, porque não se podia falar, porque se éramos apanhados a falar no café, e havia sempre os espias, que naquela altura eram os legionários, era pide, era não sei quantos, toda a gente andava atrás das pessoas, e se ouvia um indivíduo falar dessa maneira, num café, num convívio de coisa, a gente ia logo preso, e não sabia para onde, não é? Portanto, o 25 de Abril foi um momento de liberdade, um momento muito, muito, um momento histórico na vida de quem andou na guerra, daqueles que não foram para lá, porque não, sabiam que iam, não sabiam se vinham, portanto, que é isto que eu digo sempre, àqueles que não foram para lá, porque, eu, de 11 irmãos que éramos, eu fui o único que foi para a outra man, não é? Mas pronto, pelo menos, fui ter um conhecimento que era a guerra, felizmente vim, embora, não vou dizer que vim com estresse de guerra, que não, pronto, não sou daquelas pessoas que, que vou para a cama e sonho com isto, com aquilo, mas lembra-me muito, muitas vezes, aquilo que passei, aquilo que, a sede que passei, a fome que passei, porque andar, andar ali, no mato, 15 dias, muitas das vezes, às vezes, sem-nos tomar banho, porque andávamos a montar seguranças, ou uma estrada, que se fez ali, de Teixeira Pinto, ou Cacheu, andávamos ali, um mês, guardar, a montar segurança, às máquinas da engenharia, aos pretos, que andavam a fazer, uma capinagem, das vermas da estrada, nós a montar seguranças, a valer, e estivemos, em um mês, sem tomar banho, a comer rações de combate, frias, que foi isso que atirou comigo, para o hospital militar, não é? Por causa do meu estômago, depois águas, águas podres, a gente tinha que beber, porque não havia mais nada, e era isso que a gente, pronto, eu hoje não desejo, não desejo a guerra, nem ao meu maior inimigo. gostava, gostava, se me perguntarem, se eu gostava de voltar, à Guiné, eu digo que sim, gostava, gostava de lá ir ver, aqueles trilhos, por onde a gente passou, recordar, ver aqueles, aqueles, aqueles campos de futebol, onde a gente se divertia, com os amigos, pronto, é tudo isso, deixa saudades, do resto da guerra, não deixa saudades a ninguém, deixa-nos tristeza, porque víamos, os nossos colegas a tombarem, e isso é que nos deixa mais tristeza, que tenham algumas recordações dessas. Eu continuo a dizer que, pronto, gostaria, gostaria de rever, aquelas, aquela paisagem, aquelas volanhas, que nós considerávamos volanhas, que todas, para qualquer lado que saíssemos, tínhamos que entrar em água, porque enquanto nós, nós sabíamos que Angola, Moçambique, e até aqui em Portugal, há lá as montanhas, há pedra, há isto, aquilo, lá na Guiné não há nada, na Guiné não há pedra, na Guiné não há montanhas, na Guiné é tudo plano, depois era uma alegria, quando chegávamos, por exemplo, aí, agora, mais ou menos, por esta altura, do inverno, cá, lá era, era o grão, praticamente, e então aquele capim começava a secar, aquelas grandes volanhas, um capim, aí com um metro e meio, dois metros de altura, aquilo era, como estes campos de centeio, que semeiam aqui, agora nem tanto, mas antigamente, semeava-se muito estes campos de centeio, e lá era exatamente a mesma coisa, e então, nós tínhamos sempre uma ordem do comandante, que é à frente, e dizia, os últimos que chegam em Luma ou Capim, quando ele estava seco, nós, às vezes, andávamos aí, ou de 15 quilómetros, 20 quilómetros, até chegar ao quartel, quando chegávamos ao quartel, vimos aquilo tudo arder, aquilo era um panorama bonito, é uma verdade, isso deixa de saudade, ver aquilo tudo arder, aquele capim, mesmo até para matar o próprio mosquito, que a gente se via, a rasca com o mosquito lá, que é o que está a passar agora, por exemplo, na Madeira, nesta altura, e a gente, quando eu sei, lembra-me que uma ocasião tivemos que ficar emboscados numa volanha, durante uma noite, todos molhados, e então era aí que o mosquito atacava mais, porque, quando nós estávamos molhados, embora a gente tivesse os repelentes, aquelas, aquelas redes próprias para evitar, mas não havia potes, porque o mosquito atacava mesmo, não havia potes, isso é que me marcava muito, aqueles dias que a gente se lembrava assim, ai, quem me deram uma caminha boa em casa, e estar ali, molhados, enfim, olha, é tudo, tudo isto, são coisas que marcam, marcavam no dia a dia, a cada dia que se passava lá, que aquilo passava um ano, cada dia que se lá passava, passava um ano. E ainda hoje, mantém em relação com os seus companheiros militares? Sim, montemos, nós fazemos convívios, todos os anos, onde fazemos, eu tenho até vários, vários vídeos dos convívios que fazemos, porque, pronto, juntámonos, e já não, já não somos só nós, os próprios, os próprios militares da altura, como é também os nossos familiares, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos netos, então o convívio cada vez torna-se mais alargado, e, pronto, é bonito conviver, e fazemos sempre, desde que viemos, fizemos sempre esses convívios todos os anos. E agora, que efeitos achas que a guerra colonial teve em si, em sua geração? Bem, eu acho que os benefícios que as guerras coloniais tiveram, pelo menos, por aquilo que eu conheço da Guiné, eu acho que não houve, assim, grandes benefícios, para não, penso, porque a Guiné era muito pobre, a Guiné era muito pobre, dava muito amendoim, que a nós chamávamos-lhe a mancarra, portanto, e depois dava arroz, também, aquelas bolanhas eram próprias para o cultivo do arroz, e era o amendoim, era o que se cultivava naquela, porque era um país muito tropical, a gente chegava a atingir temperaturas de 45, 50 graus, era quando eu dizia que rasgava a roupa toda, quando saía para o mato, às vezes tínhamos que sair às duas da madrugada, fazer aí 30 quilómetros, com rações de combate, com granadas, com cartucheiras, com arma, tudo ali, aquilo, levávamos, já as próprias munições, nos obrigavam a ir com um peso de 30 quilómetros, depois, mais ração de combate para comermos no mato, pronto, a gente, uma temperatura daquelas, é quando eu digo, que as pessoas nunca fazem ideia o que é a guerra, porque eles a mim, quando falavam na guerra, eu dizia assim, opa, mas a guerra, aquilo que é a guerra, porque não fazia ideia, mas hoje, que passei por ela, digo, aquilo só disto, porque contado, as pessoas não acreditam, eu se lhes estiver a contar, assim agora, que saía para o mato, de noite, às duas ou três da manhã, agarrados ao cinto, uns dos outros, para o oeste das árvores, para não nos perdermos, não é? Porque era isso que tínhamos que fazer, era obrigatório fazer-se, a gente tinha que ir, que ir, andar pelo mato até ao ser dia, e depois os pretos, que é um à frente, que até levávamos sempre na nossa frente, um poltom de milícias e um de nativos, e um deles nos diziam, se ouvirmos galinhas de mato, ou macacos a transporem as árvores de um lado para o outro, não há turras, se mantiver o silêncio da noite, a gente não é, há turras de certeza, porque o próprio turra, que nós considerávamos os turras, eles comiam, eles caçavam as galinhas de mato, os macacos, toda essa caça, eles faziam para comerem, para se alimentarem, e então naquelas zonas onde eles tivessem os turras, não havia, se a gente ouvisse ao passar no mato de noite, ouvisse macacos nas árvores, galinhas de mato, e outros animais, dentro da selva, sabíamos que ali, íamos à vontade, que não havia, não havia ataque dos turras, o problema era que quando, não se ouvia nada. E que efeitos se acha que os jovens têm conhecimento da guerra do que é? Ou se lhe dão valor? Eu acho, eu acho que os jovens deviam ter um bocadinho de conhecimento, não quero dizer que passem pela guerra, que a guerra não... mas, portanto, se me perguntarem, se todos os jovens deviam frequentar, vá lá, a tropa, propriamente dito, eu acho que todos os jovens deviam passar pelo exército, para, pelo menos, saberem as regras militares, não tão duras como nós tínhamos, porque, pronto, a gente sabia que naquela altura eram regras muito, muito, muito agressivas, muito duras, mas toda esta juventude, hoje, deviam ter um bocadinho de disciplina militar, para darem um bocadinho de valor à vida, porque, pronto, eu não quero desejar aquilo que passei, mesmo cá, tirando a especialidade, uma recruta, mas acho que toda a gente devia passar um bocadinho, devia passar um bocadinho pelas regras militares, só para darem um bocadinho de valor à vida, porque a vida também é composta com regras, com disciplina, e se tivermos que saber que àquela hora, às sete da manhã, às sete e meia, temos que nos pôr a pé, é dizer, opai, deixa-me ficar mais um bocadinho na cama, vou dutar mais cinco minutos, não, é que ali era, as regras eram, às sete e meia, à pé, ao café, à instruções, então, eram regras, e as pessoas aprendiam, e daí, pronto, é isto que eu digo, não queria que fosse tão rígidas como eram, naquele tempo, mas, se fosse uma regrasinha, assim, onde, pelo menos, a juventude dar valor, dizer assim, eu tenho que me pôr a pé, eu não posso estar na cama, eu tenho que me pôr a pé, tenho que cumprir, à noite, tenho a regra para cumprir, que é, às dez horas, toca o silêncio, é na cama, não podemos entrar, podemos ir lá fora, sim senhor, mete-se uma dispensa, vamos lá fora, isto amanhã era demais, e depois havia outra coisa, porque eu, por acaso, passei um bocado por isso, por exemplo, aqui em Braga, em Tomar, no ultramar, não, porque no ultramar, era uma baldeira, aquilo, ninguém ligava nada, às motas engraxadas, à barba cortada, ninguém ligava nada a isso, mas cá, eu lembro-me, uma ocasião em Tomar, estava com um amigo meu, e disse, opa, vamos até lá fora, vamos meter uma dispensa, e vamos lá fora, à rua, disse, senhor, metemos a dispensa, e depois há, há os oficiais de dia, os comandantes, que vêm a fazer uma revista, porque juntávamos aí, um grupinho de seis, íamos para a formatura, para ter as tais regras militares, ver se a gente estava bem barbeadinho, estava bem engraxadinho, passei cá fora à rua, porque não podíamos sair sem, se houvesse uma pinta d'água, que caísse numa bota, tínhamos que engraxar as botas para trás, isto também era rígido demais, mas pronto, a gente já sabia, o que se passava, cumpriu com aquilo, e se queríamos sair cá fora, tínhamos que cumprir aquela regra, e é quando eu digo que a regra militar, para esta juventude, era preciso um bocadinho, não quero dizer que fosse uma regra tão rígida, mas um bocadinho assim, para as juventude, dar um bocadinho de valor à vida. E agora assim, para finalizar, tem mais alguma opinião que quer dar, que possa dar algum assunto? No princípio, isto o assunto teria muito para falar, pronto, porque eu fui uma pessoa que andei na guerra, eu posso dizer que andei na guerra, porque há muita gente que fala da guerra, mas não sabe o que é a guerra. Eu tenho colegas meus, que, pronto, que pertenciam ao meu batalhão, à minha companhia, ao meu pultão, mas aqueles que, que diariamente tinham que sair para o mato, para a guerra, porque isso é que se chamava a guerra, aqueles que saíam do Aranfarpado, para fora, porque os que ficavam da parte dentro do Aranfarpado, nós aí chamávamos-lhe os operacionais do Aranfarpado, porque nunca saíam para o mato, eles não sabiam o que era um tiro no mato, eles não sabiam o que era mandar uma granada no mato, um dilagrama, um RPG-7, um Vivalento, pronto, eles não sabiam, porque estavam dentro do quartel, e nós andámos cá para fora a defendê-los, não é? Agora, é uma verdade que, é isto que eu digo, muitos, muitos, muitos soldados, muita gente que vivia, por exemplo, nos gabinetes, dos oficiais, isso, aquilo, aquilo, para eles era a guerra, é uma verdade, porque eles tinham que estar lá, e tinham que saber que as leis da guerra, que eram aquelas, mas eles, propriamente dito, não corriam, porque não saíam para o mato, não é? Agora, condutores, atiradores, fuzileiros, comandos, tudo isso, eram pessoas que tinham que andar no mato, tinham que andar no meio da guerra, tinham que enfrentar, os vários problemas que apareciam, que era a bolanha, que estava muito cheia, e nós tínhamos que entrar, com as armas, miradas para cima, para não nos meter na água, era aquela, aquela coisa que tínhamos, para atravessar uma bolanha, tínhamos que ficar do outro lado, uma noite, ali assim, à espera, que viesse o dia, para podermos vir para o cortel, e até sermos rendidos por outros, há aquelas situações, que estávamos embuscados, e há um ataque, há que disparar, não posso esquecer, de uma célebre data, no dia 1 de agosto de 1971, tivemos um ataque, chamámos-lo, na segunda bolanha, estávamos a montar uma segurança, uma escolta, que vinha de género, para o nosso cortelamento, para a Geolmet, e fomos atacados, naquele dia, morreu-nos um colega nosso, lá tivemos que esperar, que a escolta dos géneros, passasse para cima, para o nosso cortelamento, o nosso comandante, o capitão, mandasse para baixo, uma viatura, para ir buscar o falecido, que tinha ficado lá, vieram para cima, com a viatura, e não havíamos a pé, depois, cansados ali, de batalhar ali, na guerra, naquele, num espaço, de uma hora, que aquilo foi, pronto, foi brutal, aquele ataque, uma hora, ali assim, ao tarde, depois, ainda teve que vir para cima, a pé, e no outro dia, como já era noite, no outro dia, teve que passar, os mesmos que tiveram o ataque, nesse dia, teve que passar o reconhecimento, porque tinha que se passar o reconhecimento, para ver, o que é, os estragos que demos, o que se passou, ali na zona, tinha que se ver tudo, mas fosse, quer, fosse naquela situação, um, quer fosse na outra, nós tínhamos que andar, a ir passar os reconhecimentos, quando sempre que havia um ataque, tinha que se passar o reconhecimento, e depois de isso, olha, nós, dizíamos para nós, uns colegas para os outros, olha, os turros estiveram ali, olha, tem ali, uma mancha de sangue, de certo, foi algum que ficou a furir, eles levaram, deixaram uma saca de, 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 vianda, que era o arroz, que levavam às costas, deixaram uma fotografia, deixaram um casaco, é o tal reconhecimento que tinha que se passar no local do ataque, são essas assim, que marcam as pessoas, que marcavam naquele tempo, os soldados que andavam no mato, não é, que eu considero, isso, é guerra. E agora assim, para terminar, acha que dão o devido valor aos combatentes? Eu acho que não, eu acho que não, acho que deviam apoiar mais, o pessoal, os tropas que andaram na guerra, quer seja, seja qual for a província onde estiveram, ou colónias, portanto, acho que deviam dar mais apoio, porque, a nível, a nível de saúde, a nível de saúde, eu acho que muita gente, muita gente, muitos colegas, uns porque, vem com o trauma de guerra, o estresse de guerra, outros, vem com problemas de saúde, para o resto da vida, que nunca mais vão ter hipótese de recuperar, e eu acho que, os nossos governantes, deviam olhar mais um bocadinho, para esta gente, que pelo menos, lutou por uma causa, que hoje não é nossa, lutamos por uma causa que hoje não é nossa, defendemos uma bandeira, defendemos a nossa pátria, e os nossos governantes não dão o devido valor a essa gente, e o que mais me revolta é isto, é eu saber que, por exemplo, aqui vai um contingente de militares, por exemplo, como foi para a Bósina, como foi para... e então dava-lhe o todo valor a essas pessoas, que foram voluntários, que foram ganhar dinheiro, que é isto que eu digo, eles foram voluntários, foram ganhar dinheiro, foram porque quiseram ir, e hoje, estes têm todo o valor, dou-lhe todo o valor, e a nós, que fomos obrigados, a defender a nossa bandeira, a nossa pátria, e não nos dão valor nenhum, somos desprezados, mas isto que ninguém tenha dúvidas, eu já disse isso, e continuo sempre a dizer, continuo sempre com a minha mágoa, de que devíamos ser mais apoiados, a nível dos nossos governantes, pronto, devíamos ter mais um bocadinho de apoio, é só isto que eu tinha para dizer. Então, obrigado por essa entrevista, espero que tenham gostado. Obrigado, eu. Obrigado. Obrigado.